Beneficiária de plano de saúde que contratou o hospital deve arcar com despesa pós-negativa da operadora. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial de um hospital e julgou procedente a ação de cobrança de dívida contra a mãe de um paciente, depois que o plano de saúde negou a cobertura da internação. Os ministros entenderam que a cobrança do hospital respeitou o contrato firmado pelas partes. Em primeira instância, o juiz acolheu a ação movida pelo hospital para cobrar a despesa da titular do plano de saúde. Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e julgou a ação improcedente, sob o argumento de que, como o procedimento médico consta na lista de cobertura mínima obrigatória prevista pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, O plano deveria custear o valor da internação. Para o tribunal, o hospital deveria ter ajuizado a ação de cobrança diretamente contra a operadora de saúde e não contra a beneficiária do plano. O relator do recurso especial no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, entendeu que, no contrato firmado, a beneficiária do plano se responsabilizou perante o hospital pelo pagamento da internação em caso de eventual recusa da operadora. Durante o voto, o relator ressaltou que eventual abuso da negativa de cobertura da internação pelo plano poderá ser discutido em outra ação, mas essa possibilidade não afasta a validade do contrato de prestação de serviço médico hospitalar assinado pela cliente. A turma seguiu o entendimento do ministro relator, dando provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de primeiro grau.